Ainda falando de polícia, aqui no painel paulista, um grave acidente na rodovia Washington Luiz, na noite desta quinta-feira, tirou a vida de um caminhoneiro em São Carlos. Segundo informações, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 225 da rodovia, na região dos motéis, por volta de 11h15 da noite. O condutor do caminhão trafegava com uma escana de uma empresa de logística no sentido sul, quando por motivos desconhecidos colidiu na traseira de um caminhão Mercedes-Benz. Com o grave impacto da batida, a cabine ficou completamente destruída. O corpo de bombeiros esteve no local, mas nada pôde ser feito, pois o motorista do caminhão ficou prensado nas ferragens da cabine e morreu ainda no local. Os agentes da concessionária que administra a rodovia estiveram no local, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária, para o atendimento da ocorrência. A perícia também esteve no local e agora a Polícia Civil aguarda os laudos periciais para investigar as causas do acidente.